Aí eu não corro o risco de uma coisa que é obrigação a deixar de fazer? Se você reservar um bloquinho na sua agenda e guardar tudo pra você Você vai fazer uma gavetinha no e-mail ou num caderno E reservar na sua agenda aquele dia pra você fazer aquela atividade Sei lá, uma quarta-feira de manhã Eu gosto de colocar no meio da semana Porque se aparece alguma coisa, dá tempo de eu deslocar Reserva e garante que naquele dia você vai fazer A não ser que apareça uma coisa urgente Alguém te ligou e tá precisando muito da sua ajuda Vai te ligar Senão você vai criar uma disciplina de toda semana Naquele dia, naquele horário Resolver essas coisas obrigatórias Então você já se acostuma E o seu cérebro não pira mais Quando aparecer alguma coisa assim Que você tem que fazer Você não tem que fazer naquela hora Você domina a tua agenda Porque se você não fizer isso As obrigações vão dominar você